Thomas Jefferson, de 30 anos, foi preso pela equipe da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Ele é suspeito de participar do roubo de uma empresa de telecomunicações no último dia 30 de maio, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. No dia do roubo, tudo foi registrado através de câmeras do circuito interno, que mostram Thomas e os compassas dentro da empresa, com armas de fogo. Durante a ação, funcionários do local foram feitos reféns. Segundo informações da polícia, Thomas Jefferson seria funcionário da empresa de telecomunicações. Ele que teria arquitetado tudo e também chamado os compassas para que pudessem participar dessa ação criminosa. Ele confessa para a polícia que o motivo seria para se vingar da empresa. Thomas Jefferson já trabalhava quase um ano na empresa de telecomunicações e nos últimos dias ele foi fazer um trabalho subindo uma escada e a responsabilidade dele era trocar o cabeamento da empresa, os cabos e fios, e quando ele se acidentou. A partir daí a empresa fez todo o procedimento devido, afastou o funcionário para se tratar e ele começou a receber do INSS. E a partir daí ele insatisfeito com o recebimento desse pouco dinheiro, ele tentou cobrar da empresa algum valor maior. Diversos objetos foram roubados durante o assalto. Entre eles, celulares, notebooks, televisores. Alguns deles foram recuperados com o suspeito. Os outros compassas que participaram no dia do crime seguem foragidos e identificados como Emerson Barbosa, de 26 anos, Ulisses Fernando, de 23, e um terceiro que segue sem identificação. Quem tiver qualquer informação sobre eles pode entrar em contato com a polícia através do 181.